Tem alguém com fome? Pode levantar os dois braços. Serviremos então uns sopinhos e umas batatas fritas. O próprio Roberto Medina vai servir a cada um. Grande, um beijo pra ele. É aquele rapaz ali, de camisa amarela. Podem pedir a ele que ele vai atender. Vai demorar um pouco, mas chega lá. Você não soube me amar? Eu queria chamar aqui no palco um grande amigo meu. Uma participação mais que especial. A gente teve junto no primeiro Rock in Rio. Evandro Mesquita! E você fica pensando naquela menina. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse na sua alma. Aí finalmente você encontra o bro. Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Que felicidade! Você convida ela pra sempre. Muito obrigada! Garçom, uma cerveja! Só tem chope. Desce dois! Desce mais! Amor, pede uma porção de batata frita. Ok, você me disseu batata frita. Aí, papapá, papapá, papapá. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Você diz pra ela, tá tudo muito bom. Bom. Tá tudo muito bem. Bem. Mas realmente, mas realmente, eu preferia que você estivesse. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar Todo mundo dizia que a gente parecia Hoje é tal e coisa, coisa e tal E que o momento a gente era A gente era um casal, um casal A gente não sabe se gostar Você não soube me amar Você não soube me amar Quero ouvir você Você não soube me amar Você não soube me amar O texto dela linda A tudo divino era maravilhoso Até de baixo dava nosso amor Era mais gostoso Mas de repente a gente não deu Você não soube me amar 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 Amor, o que você tem? Você tá tão nervioso Nada, 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 nada Foi besteira usar essa tática Dessa maneira assim dramática O nosso amor era uma orquestra sinfônica E nosso beijo é uma bomba atômica Você não soube me amar 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 Quero ouvir vocês! Quero ouvir vocês! Alô! Você não soube me amar Não vou ouvir vocês! Você não soube me amar Essa música nasceu em Sáquarema Você não soube me amar Ei! 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 Valeu, galea! saja que eu não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Hurt". Evia! Feliz circular także Moi produce Obrigado, essa música eu dedico a Manoela, minha filha. Recado nada.